Hoje vamos carregar o PayPay no ATM do Lawson. Eu vou te dar o passo a passo completinho para você de uma vez por todas usar o seu PayPay. A máquina do ATM do Lawson é um pouquinho diferente da do 7. Aqui você não pode colocar no idioma inglês porque ele é só para função de cartão de crédito ou cartão de banco. Aqui você vem no som de smartphone, que é para você mexer com o celular. Você vai ter que ler esse código QR com o seu celular. Então, para isso, você entra no seu aplicativo. Olha, eu estou com um dinheiro recarregado porque eu acabei de fazer um outro vídeo curto. E você vem aqui na opção de baixo no meio. Aqui você aperta em Scan Unpake, daí ele vai abrir a câmera. E você lê esse que era o código. Aparecendo esse número aqui, daí então você vem aqui no verdinho. E você vai colocar o número que apareceu aqui no celular. 8, 4, 3, 9. Confere se está correto. E você aperta no verdinho de novo. Espera carregar. Aqui ele já fala que se trata do PayPay. Você vai concordar no verdinho. Concorda mais uma vez no verdinho. E aqui então você vai colocar o dinheiro. Vamos então. Vou colocar só 5 mil dessa vez. Olha, o limite é até 500 mil. Mas ele contou certo. Eu aperto no verde. Se por acaso ele estiver errado, aperta no X. E provavelmente aqui vai dar a opção de você pegar de novo o dinheiro e colocar de novo. Tá bom? Como aqui deu certo. Vou colocar no verde. E já contabilizou. Olha, 5 mil, 5 mil. Aqui também no celular. Ui. Aqui também no celular já apareceu. Tá bom? E... Bom, ele concordou só assim. Mas se não você vai apertando no verde para acelerar o processo. E então ele entregou o recibo. Me conta se esse vídeo te ajudou. Eu espero que sim. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Compartilha esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas interessadas em usar o Pei-Pei. Mas ainda não sabe como usar e elas ficam com um pé atrás para usar ou não. Além de que com certeza o seu compartilhamento, o seu like, o seu comentário vão me ajudar muito. E eu vou ficar muito feliz. Então eu já conto com você e eu já te agradeço. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.